Então, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Clube do Livro da ABEI, da UFR. Esse Clube do Livro é destinado à literatura irlandesa. Então, estamos no terceiro encontro do ano, mas a segunda obra, né? Nós sempre fazemos dois encontros por obra. Um no começo da leitura e outro no fim, né? A segunda obra que a gente vai ler juntos é Constelações, Ensaios do Corpo, da Sinead Gleeson. O primeiro livro que nós lemos foi Pegas de Surpresa, da Adiba Jagdar. Então, estamos mudando tanto de autora quanto de gênero, né? O primeiro era um romance e Constelações é um livro de ensaios. É a primeira vez que lemos não-ficção no Clube do Livro, né? E esse ano a gente vai variar bastante, diversificar bastante os gêneros literários que nós vamos ler. Então, não é obrigatório, claro, participar de todas as leituras, de ler todos os livros, né? Então, a gente sempre tem pessoas diferentes, às vezes, para cada livro, dependendo dos interesses, né? E nós temos pessoas novas no grupo, tanto no projeto de extensão da UFR, quanto leitores, né? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem. Beatriz, Thaís, a Ilana, que são as pessoas que estão nos juntando, né? Se juntando a nós hoje, tá? Então, se apresentem, digam o que vocês querem sobre vocês, para que a gente conheça vocês um pouco melhor. E aí, vocês decidem quem começa, quem vai ser a primeira. Acho que pode ser eu. Tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Thaís. Eu sou do Tocantins, de Porto Nacional, da UFT, daqui. Eu pesquiso literatura irlandesa no mestrado. Pesquisei também na graduação. E gosto muito do clube do livro. Já participei de outros encontros, né? Quando vocês leram Joyce. E aí, eu fiquei super contente com a escolha do livro. E aí, comprei. Estou com ele aqui ansiosíssima para começar a leitura. Esperei para começar e acompanhar certinho. E achei super legal as escolhas desse ano. Já comprei outro também. Espero não chegar ansiosamente para que dê tudo certo. E é isso. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Nos conhecemos em Ouro Preto, né? O ano passado. Então, a Thaís pesquisa a Sally Rooney. Que a gente já leu no nosso clube do livro. Tanto da Bay, alguns anos atrás. Foi a primeira obra que a gente leu. Pessoas normais, né? E também lemos no nosso clube aqui. Os alunos da UFR. E nós lemos também no nosso clube presencial. Então, a Thaís estuda Sally Rooney. Seja bem-vinda, Thaís. Agora, Beatriz e a Ilana. Se apresentem. Pode ser eu, então. Tá bom. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Beatriz. Eu tenho 18 anos. Eu moro em São Lourenço de Fátima. Mas eu participo da UFR. Como estudante de letras em inglês, né? E esse projeto de extensão foi o que mais me chamou a atenção. Pela diversidade, né? Do estudo da literatura irlandesa. Eu achei muito interessante resolver participar. Até porque... Eu não estudo há muito tempo. Mas a Camila é minha professora favorita desde então. Eu conheço todos os professores, mas é isso aí. E tô aqui pra ler porque... Nesse ano, é o meu primeiro semestre. Mas os livros da escolha deste projeto de extensão já me chamou muita atenção. Principalmente esse, que eu acho que é um livro muito importante, né? Para nós próprios. Então, tamo aqui pra ler. A Beatriz é extensionista, voluntária. É o nosso projeto aqui na UFR. E aí nós temos a Ilana. Sou eu, sou eu. Eu não vou ligar a câmera porque eu acabei de trabalhar. Não tô dos melhores semblantes. Não tem problema. Eu tô, inclusive, eu tô na mesma sala que a Giovana. Então, de novo. Tamo juntas aqui. Eu não tenho muito o que dizer, além de que meu interesse surgiu com as professoras mesmo. Tanto a Mariana, quanto a Camila falando da literatura irlandesa. Eu não tive a chance ainda de estudar mais, mas eu acho que o clube pode servir pra isso. E eu quero expandir mais esse meu interesse. Quero que eu consiga. Tá bom. Vai conseguir, sim. A Beatriz está no primeiro período de letras em inglês. A Ilana já está no quinto, né? A Ilana e Giovana no quinto período. A Ilana já leu, sim. E gosta muito de um autor irlandês, né, Ilana? Sim, é verdade. Nossa, que coisa horrível da minha parte. É o meu querido. Sim, você gosta muito de Oscar Wilde, né? E pronto, você já teve um contato com a literatura irlandesa. E aí, nós temos o Johnny, que é nosso bolsista. Extensão, né, Johnny? Johnny está na reta final do curso de letras. Já terminando, né? O que você conta pra gente, Johnny, sobre você? Olá, pessoal. Meu nome é Johnny. Infelizmente, eu não sou da área da literatura. Eu gosto mais da linguística, então... Mas eu gosto de explorar e ter um gostinho de tudo. Então, por isso que eu estou aqui no Clube do Livro. E meio que já me apresentei, né? Eu estou no último ano, já na reta final, já tendo que enfrentar o mercado de trabalho e é isso. Sim, é bom, né? Ter várias experiências, né, Johnny? Estar em contato com a literatura também. A graduação é uma ótima oportunidade pra gente ter contato com várias áreas, né? Nós temos a Giovana, que é nossa bolsista voluntária... É, bolsista não, né? É nossa extensionista voluntária. Mas está desde o começo com a gente, né, Gi? E a Giovana sempre demonstrou interesse pela literatura, né? Desde lá da nossa primeira aula, não é, Gi? O que você pode falar sobre você? Então, ao contrário do Júnior, sou completamente da literatura. E linguística é muito complicada, meu Deus! E, realmente, eu acho que com os cubos do livro, tanto presencial que tinha aqui quanto esse, são bem interessantes porque já trazem um tipo de literatura mais abrangente, assim, tipo de regiões e tudo mais. Então, eu acho bastante interessante. Eu gosto muito dos livros que vêm. Porque é muitas coisas, assim, diferentes do que a gente está acostumado, que é mais uma coisa só, um lado só. Então, eu acho que é bem abrangente, assim. Agora, nós temos a equipe do Clube do Livro, né, que está desde o começo, quando ainda não era projeto de extensão, mas está desde o comecinho da idealização do projeto, que são o Vitor e a Mariana. Então, pessoal, talvez quem já acompanhe o YouTube da ABEI já conheça vocês, mas vocês podem se apresentar um pouquinho, falar sobre vocês e o trabalho de vocês na ABEI. Aprovar aqui. A presidenta, o primeiro? Eu, tá. Eu sou o Vitor, eu sou doutorando na área de inglês, da USP. Eu faço... Eu estou na ABEI desde 2013, eu acho, acompanhando, e eu também participei da idealização do Clube do Livro quando era ainda no YouTube, fora do projeto de extensão. Nesse começo, eu fiquei um pouco longe, por questões pessoais, mas agora eu estou voltando para trazer também aquelas pitadas polêmicas que eu sempre trago nas minhas considerações. Mas é isso aí. Eu acho que o Johnny... O Johnny também é da polêmica na Johnny. Então, às vezes, pode surgir uma discussão bacana. Obrigada, Victor. Agora, Mari. Oi, boa noite. Eu sou a Mariana Bofarini, eu sou professora na UFR, também no curso de letras, língua e literatura de língua inglesa, e sou presidenta da ABEI, como o Victor já mencionou. E estou na ABEI já há bastante tempo, e é um prazer estar aqui no Clube do Livro agora, nessa versão online, e que também foi idealizada justamente para poder, enfim, trazer pessoas de diferentes lugares, para reunir, para discutir sobre literatura irlandesa, e de uma forma mais dialógica, então, assim, com diálogos, interação e conversa. Então, é isso, gente. Estou super animada, estou com o meu livro aqui também. E é isso, obrigada. Obrigada, Mari. E nós temos mais uma pessoa, que é a Heloísa, aqui da UFR também. Heloísa, você pode se apresentar para a gente, dizer seu nome, e o que você quiser mais falar sobre você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Heloísa, eu sou nova na universidade. Isso aqui, para mim, é tudo novo, Clube do Livro, participação e tudo mais. E eu estou com bastante expectativa sobre as reuniões e sobre os livros que a gente vai ler. É só isso. Seja bem-vinda, Heloísa. Heloísa também é aluna do primeiro período de letras em inglês, junto com a Beatriz. Então, é muito bom sempre ter os alunos que são os protagonistas de projetos de extensão. Então, gente, nossa segunda obra, Constelações, essa é a tradução brasileira. A Mariana tem a versão irlandesa, que foi publicada primeiro. Hoje, então, nós vamos discutir razões, por que a gente precisa ler essa obra. Porque, como esse é o encontro de abertura, então a gente não precisa ter lido o livro inteiro, não tem problema se já leu, enfim. Nós vamos ter todo esse mês de junho, começo de julho, também para finalizar a leitura, quem ainda não terminou. Então, não precisa se preocupar caso tenha começado a ler só um pouquinho, ou já tenha terminado. Primeiro de tudo, como eu falei no comecinho aqui, essa é a primeira obra de não ficção que a gente já lê no Clube do Livro. E o gênero desse livro é ensaios. Então, eu acho bom a gente começar falando sobre esse gênero ensaio, porque, não sei vocês, mas eu tive poucas experiências com ensaio, tirando alguns ensaios que eu li na minha época de graduação, depois na pós. Ensaio não é um gênero que a gente lê com frequência. Quando a gente fala de quantos livros você lê, geralmente a gente pensa no livro de ficção, num romance, ou até em ponto. Mas a não ficção, especificamente ensaio, é uma experiência diferente, e às vezes não muito comum para muitos de nós. A gente postou lá no perfil do Clube do Livro características do ensaio. Acho que isso é importante a gente começar pelo gênero, porque a estrutura, a temática, a linguagem determina o que é o gênero. E também a nossa experiência de leitura, né? Para quem já começou a ler, o que vocês notam do gênero ensaio? O que vocês podem dizer, quais características que vocês podem mencionar que são mais marcantes do ensaio? Eu acho que a maior característica é que, dependendo do ensaio, é um gênero que te deixa muito, pode ser uma leitura que pode te deixar muito desconfortável, porque, como o gênero propõe, é um gênero que é reflexivo, e não a gente, às vezes, está em um bom momento ou preparado, ou, às vezes, espera que algumas pautas que vão ser colocadas na leitura que você está lendo vai ser brandas, vão ser, assim, algo fácil de lidar. Então, assim, pode ser uma leitura que pode ser desconfortável. Exatamente, né? Porque um dos propósitos do ensaio é justamente provocar reflexão, né? E, às vezes, a forma como o ensaísta, que é quem escreve o ensaio, tende a provocar reflexão é realmente tocando em alguns tópicos, algumas, e também usando de algumas estratégias que podem deixar a gente desconfortável, não é? Mas isso é para suscitar ali também a reflexão. O que mais? A gente pode falar do ensaio para quem já começou a ler, né? Giovana, sei que você começou a ler já. O que você pode contar do que você notou já do gênero ensaio? Eu acho que o maior diferencial, assim, do ensaio também é que ele é muito, além do que o Johnny falou, que ele é muito sobre refletir também, ele é muito pessoal, pelo menos nesse caso. Ele é a autora, ela realmente coloca coisas que ela passou e reflexões que ela teve durante isso, após, então dá para ver que também teve um amadurecimento sobre as coisas que ela realmente quer transmitir sobre isso e eu achei bem interessante, assim. Exatamente. O ensaio pode ser sobre qualquer tópico, né? Mas, no caso desse livro, ele é bem pessoal, né? O ensaio sobre experiências que a autora teve e que são experiências que muitas outras pessoas têm também, né? Mas ele tem esse caráter mais pessoal, exatamente. Beatriz? Além desses tópicos aí também, o ensaio, ele é um texto bem opinativo. Então, a exposição e defesa das ideias dela são frequentes também. Sim, exatamente. A autora expõe as opiniões, mas a gente até comentou na nossa reunião de preparação, né, pessoal, que ela não... Ela apresenta opinião, mas ela não tenta impor, né? Ela faz com que a gente reflita, né, sobre essas questões, mas de um jeito bem... Não impositivo, né? Faz a gente pensar realmente sem tentar impor o que ela pensa. Muito bom. O que mais, gente, que vocês gostariam de enfatizar sobre os ensaios? A gente pode falar também da estrutura, né, dos textos, são textos curtos, vários textos, alguns com uma estrutura, uma estrutura diferente da outra, então a gente pode notar isso. Eu acho que isso é bom durante a leitura porque a gente se surpreende também, né? Pega um texto ali, tá todo organizado, o outro já tá como se fosse um poema, e você vira a página e já troca ali o capítulo um pouco a temática de outro jeito, então isso é bem interessante, foge do padrão romance, né? Exatamente. E essa estrutura também colabora para que a gente continue ali, né, com a altura, né? A gente não quer parar de ler, né? A gente quer continuar lendo, enfim. E a gente também falou na nossa reunião de preparação que a linguagem também facilita, né, essa leitura, porque no caso de constelações é uma linguagem fluida, né? Mas não é menos inquietante, né? Esse livro trata de alguns assuntos que a gente vai falar depois que podem ser desconfortáveis, né? e que podem causar um certo desconforto no leitor, mas é de propósito, né? Tanto pela temática quanto pelo objetivo, né? Que a autora quer obter. Antes de a gente mudar aqui, eu gostaria de saber quem costuma ler ensaios? Assim, como é uma certa regularidade? Você, Johnny? Eu acho estranho, porque eu pensava que esse era o meu primeiro ensaio, mas aí eu fui associando o ensaio com livros que eu já tinha lido esse ano, inclusive, porque eu acho que esse ano eu já li... Esse ano eu acho que eu já li dois ensaios, sem ser esse da... Que lembra quando... Eu não sei se você lembra, eu já tinha comentado com a professora Mariana e com você mesmo, Camila, que eu estava tentando ler literatura de diferentes culturas e eu estava lendo uma literatura coreana. Aí, os livros que eu estava vendo, que eu estava lendo, eram todos ensaios. Eu fui reparar agora que são todos ensaios, porque é uma literatura... Foi até criado meio que um gênero lá na Coreia, desse tipo de literatura, que eles nomearam como Healing Literature, que é uma literatura de cura, que é uma literatura que te faz refletir bastante sobre coisas que estão acontecendo na sociedade, em específico na sociedade coreana. Aí, várias problemáticas e é um livro que eu... E são livros que eu gostei bastante de ler. Mas eu notei que uma coisa de ensaio para mim é que é um livro que você não termina em um dia. Que você não termina em uma sentada. que são livros que... É um gênero que faz com que você fique uma semana, duas semanas, três semanas lendo. Porque você tem que dar tempo para você digerir a mensagem que está sendo passada para você. Então, eu achei incrível que nesses dois livros anteriores que eu estava lendo sobre o ensaio, que eu fui analisar agora, que é um ensaio, eu gastei mais de uma semana lendo. porque eu não conseguia terminar em um dia só porque eu ficava refletindo, eu ficava vendo, eu anotava as frases, eu sublinhava as frases. Então, é uma literatura que eu acho que não tem como você chegar assim no dia... E um dia falar vou ler esse livro completo porque não dá. Exatamente. Né? Oi? Pode falar. Pode falar, Thais. Eu também já li outras e eu tenho esse... Compartilho desse meu sentimento do Johnny porque eu estava dando uma olhada aqui e são livros que eu fico um tempão. É tipo aquele livro de cabeceira que eu não sei vocês, mas eu fico assim. Ah, hoje eu vou ler dois. Aí, beleza. Ah, hoje eu vou ler mais dois. Eu fico nesse sentimento que a gente realmente marca e reflete e geralmente as temáticas são um pouco mais pessoais e um pouco mais delicadas assim e a gente sente bastante. Então, eu estava dando uma olhada aqui e falei, realmente, é o tipo de livro que você dificilmente vai sentar aqui vai pegar umas cinco horas e vai ler. Não, você vai lendo aos pouquinhos, digerindo aos pouquinhos. E é um sentimento diferente, mas eu gosto bastante. Não leio com tanta frequência, mas já li outras que realmente gostei muito. Sim, obrigada, Thais. É justamente, né? Às vezes a gente não se dá conta que está lendo o ensaio, né? E percebe que nossos textos favoritos são ensaios, às vezes, né? Então, é bem legal essa experiência. O que mais, gente? Vocês, o que mais tem? Já leu o ensaio? Percebeu que já leu ou nunca leu o ensaio antes? Eu nunca tinha lido o ensaio. Esse foi realmente meu primeiro. A Ilona disse que também não. Vocês estão começando na literatura, né? Na faculdade, na graduação. Então, as meninas do primeiro ainda não estão com disciplina de literatura, né? Só a teoria da literatura, né? Então, talvez vocês possam ver a não-ficção, teoria da literatura. Mas é uma experiência nova, né? Como é que está sendo para vocês experiência de ler um gênero que vocês não conheciam? É engraçado, porque quando eu comecei a ler esse livro, eu me perdi um pouco nas frases, porque eu ficava pensando na que eu tinha acabado de ler e não conseguia prestar atenção suficiente nessa que eu estava lendo agora. Aí eu pausava um pouquinho, pensava e voltava e lia de novo o que eu tinha perdido. É muito interessante, eu estou gostando. Também para mim está sendo um baita de um desafio. Que pega um livro, eu gostava de pegar um ou dois livros e lia num dia só, que era muito o que você falava, ficção. E está sendo um desafio muito grande. Eu estou amando esse desafio e pensar mais, né? Pensar mais no que o texto está querendo dizer, o que o texto está querendo mostrar. O que o personagem em si está querendo mostrar. É bacana, né, gente? Essa experiência. Então, os clubes do livro também ajudam a gente a desbravar novos gêneros, né? Os gêneros que a gente não está acostumado. Esse ano a gente vai diversificar, como eu falei. Então, esse é o primeiro livro de não-ficção. Em seguida, nós temos Esperando o Godot, que é uma peça de teatro, né? Esperando o Godot, do Samuel Beckett. E o nosso último livro vai ser 101 Poemas, do Seamus Heaney. Então, o livro de poemas também é a primeira vez que a gente está lendo livro de poemas aqui no grupo. Então, a gente vai diversificar bastante. Vamos lá, então, falar especificamente sobre constelações, né? Primeiro de tudo, acho que é importante a gente mencionar que existem diferenças entre as edições, né? A edição brasileira é um pouquinho diferente da versão irlandesa. no comecinho aqui tem uma nota, há uma apresentação da tradutora, né? Que é a professora Maria Rita Drummond Viana, da UFOP, que ela explica que essa tradução veio da edição inglesa da Picador, né? Em 2019. E ela explica também que nem todos os ensaios que tem nessa versão inglesa estão aqui. Porque foi uma escolha da editora, da editora Relicário. Então, a maioria dos ensaios coincide, né? Mas a versão brasileira é mais enxuta. Então, tem ensaios que essa edição não tem. Que a inglesa tem e tem um ensaio que é o último. Eu sei o que é Primavera que a edição inglesa não tem. Esse ensaio foi escrito posterior à publicação da versão inglesa e é um ensaio sobre o Brasil e Clarice Lispector. Então, tem essa diferença. Mas, claro que ler a versão inglesa ou a versão brasileira você consegue ler a essência. hoje a gente teria a presença da professora Maria Rita que é a tradutora mas ela não pôde em função de um protesto lá em BH que ela gostaria de participar contra o PL do estupro. Então, ela pediu desculpas ela gravou um vídeo que eu gostaria de tocar esse vídeo daqui a pouquinho para vocês. O áudio está um pouquinho baixo mas a gente consegue entender porque ela explica ali as primeiras as questões principais né do processo de tradução e ela também pediu para que a própria autora Shineide Gleason gravasse um vídeo para a gente. A Shineide vai mandar amanhã esse vídeo e amanhã a gente vai postar nas redes sociais do do clube do livro enfim assim que ela ia enviar porque ela é bem acessível a Shineide Gleason ela é uma pessoa bem acessível que eu vejo pelas redes sociais então a Maria Rita estará com a gente no encontro de encerramento da leitura né mas acho que é importante a gente começar a discutir essas questões principais né quando o que que vem à cabeça de vocês quando vocês veem a palavra constelações Acredito que ligações né essas ligações de estrelas essas constelações na capa nos faz entender que são ligações de várias coisas no meio do livro não sei o que quer dizer Mas é importante ver essa ideia né constelação ligação de estrelas né ou ligação de coisas muito bem Giovana Eu fiquei pensando também quando eu tava lendo a primeira parte que todas aquelas cicatrizes que ficam no corpo dela pra mim talvez ela tenha colocado isso como algumas constelações também que ela transformou as cicatrizes em constelações Elas estão ligadas também né de certa forma sim o que mais gente é o processo também né todo o processo eu acho que ela pegou e fez essas ligações pra vida dela se tornar né o que se tornou e teve essas ligações ok muito bem o que mais eu acho que tem a ver com o processo do livro que porque como foi falado uma estrela não por si só não faz uma constelação é necessário de várias estrelas e ela meio que utiliza partes do corpo como cabelo como o próprio corpo como sangue é como é um processo pra demonstrar o lugar dela no mundo pra ela se entender no mundo pra ela compreender a mais sobre a própria identidade dela sobre a identidade das pessoas ao redor dela então eu vejo o título constelações aí nesse sentido mas quando eu penso nisso é ligar uma fila com a outra assim pra fazer um desenho de algo e a gente interpretar aquele desenho de determinada forma bacana mas essa é uma das principais diferenças entre a edição brasileira e a edição inglesa eu acho que a Mariana pode falar sobre a capa né mostrar a capa pra gente da edição que ela tem porque a capa brasileira né tem aqui essas constelações é antes de cada ensaio tem também cada um tem uma constelação específica né e o ensaio que não tem na edição inglesa que é sobre o Brasil tem a constelação cruzeiro do sul né Mari você pode descrever a edição que você tem pra gente você você tá sim ela é brilhante né não sei como ela tem essa né esse efeito que lembra também estrelas lembra o metal do corpo dela tem esse corpo também que é um corpo é bem de estudo de anatomia que é dividido em pedaços que também faz sentido né lembra muito isso que o Johnny falou e sobre sobre as partes do corpo e aqui dentro né tá escrito reflections from life né eu acho que é bonito isso também e enfim e não tem todo esse material que a Camila tem aqui Camila achei olha olha só gente aqui é porque tá na edição em português tá azul tá destacada e aqui olha e eu lendo e eu li o livro gente não vi essa parte que vergonha enfim abri bem na página pra me denunciar é é como se fosse um sumário né é como se fosse um sumário né as constelações sim com certeza olha e tem aqui tem a non letter to my daughter também tem na versão em português tem uma não carta para minha filha tem o que não tem e a Maria Rita fala na na apresentação aqui é um um ensaio sobre como ela conheceu o marido e também sobre a tia Terry que ela dedica esse livro a Terry Gleason Terry é uma tia dela então não tem esse ensaio ah esse do marido é bem interessante é bonitinho então uma edição complementa a outra gente é exatamente é eu acho que a gente pode claro quem já começou a ler e tem já os seus trechos favoritos eu selecionei um trecho aqui justamente que ela menciona constelações a primeira vez que é logo no primeiro ensaio né que é colinas azuis e ossos de giz então não é spoiler gente porque vocês conseguem saber disso se vocês seguirem a autora nas redes sociais e também lendo esse primeiro ensaio que ela teve alguns problemas de saúde né durante a vida e um deles é uma doença nos ossos que é artrite mono ai gente agora eu não lembro ela fala aqui artrite mono enfim que é de um lado só não ataca os dois lados né no quadril monoarticular monoarticular exatamente a dela ataca um lado só do quadril então por isso que é mono né de uma articulação só e ela teve os primeiros sinais dessa doença na adolescência né ela precisou fazer várias cirurgias passar por vários tratamentos e ela fala ela usa aqui constelações quem tá com a edição brasileira ou consegue abrir é na página 31 que ela é da parte hips and makers que é foi traduzida como quadris e fabricantes ela fala fui submetida a artroplasia total de quadril em 2010 quando meus filhos eram pequenos pude então cruzar as pernas e andar de bicicleta pela primeira vez em mais de 20 anos a prótese apita no detector de metais do aeroporto hoje penso em todo metal espalhado pelo meu corpo como estrelas artificiais brilhando sobre a pele uma constelação de metais antigos e novos depois de anos de cirurgias tenho dezenas de cicatrizes mas elas também formam uma paisagem familiar articulações podem ser substituídas órgãos transplantados sangue transfundido mas a história de nossas vidas ainda é a história de um corpo um corpo só de problemas de saúde a corações partidos vivemos dentro de uma mesma pele conscientes de sua fragilidade lutando com nossa mortalidade então é bem bonito né e ela fala nesse texto tudo que vocês mencionaram vocês perceberam é a ligação das cicatrizes dos problemas de saúde as questões das relações com a vida mas eu queria deixar a pergunta né porque constelações vocês vão vendo depois conforme vocês forem lendo e cada capítulo diferente cada ensaio diferente e a gente vai discutir isso lá no nosso encontro de encerramento né porque constelações se vocês conseguem ver depois a leitura isso que vocês já imaginaram nesse comecinho de leitura lá pro fim né nós aqui como grupo de extensão a gente preparou aqui algumas razões né porque ler constelações de Sinead Lisson e eu vou compartilhar aqui com vocês e aí meninos e meninas vocês podem também ajudar na discussão deixa eu compartilhar a tela aqui então por que ler constelações eu amei que o o Canva tem uma uma arte que é parece a capa do livro só um azul um pouquinho mais escuro mas tem as constelações também então a primeira razão que a gente elaborou pra ler esse livro é a obra desafia a leitura confortável e aí gente por que que desafia a leitura confortável foi o que a primeira coisa que eu falei com o Giovana é que é um livro que a gente não pode ler quando a gente tá triste porque inicialmente começa a falar muito é porque ela já começa falando sobre a dor dela sobre a doença dela e como que a vida dela se moldou a partir desse momento assim que ela tava com essa monoartrite que fazia com que ela tenha inseguranças fazia com que ela seja exposta e então acabava que é uma obra que não só no corpo que é o ensaio do corpo a gente vai também vendo ensaio de cabelos ensaio de sangue que vai mexer com muito tópicos sensíveis que às vezes não são tão debatidos então vai falar sobre doença vai falar sobre mulheres mulheres na sociedade então acaba que é um livro que tira muito você da área confortável porque enquanto você não tá pensando sobre isso tá tudo de boa na sua vida depois você começa a pensar aí complica um pouco então muito bem Johnny Beatriz era exatamente isso que eu ia falar eles põem muito a fragilidade e a mortalidade humana né a gente a gente sabe o quanto a gente é frágil que a gente mora um dia mas repensar sobre isso é uma coisa que não deveria ser mais assim ocorrente na nossa vida né e não pode dar spoiler né pode pode porque tem muitos detalhes ali que a história da Sineide já revela né não tem nada ali que as pessoas não saibam mas só a forma como ela fala que é diferente mas pode falar aquela cena lá que ela tá acho que é na gruta e aí tem um monte de gente na cama umas pessoas chorando atrás dela gritando aquela cena foi bem assim pra mim pelo menos foi bem desconfortável ela citou características realmente do que tava acontecendo ali por não ser ficção né ela sentiu e presenciou aquilo então é um tópico bem sensível também desconfortável quando ela foi pra Lourdes né na França e que é um lugar de peregrinação né muitas pessoas vão em busca de milagres e a escola dela né levou os alunos até lá então ela descreve pessoas ali que estão numa situação né de desespero estão doentes em busca de um milagre né isso pode ser desconfortável pra algumas pessoas né algo mais acrescentar porque a obra desafia a leitura confortável eu acho que eu ainda não li eu li só a apresentação mas observando as temáticas é sempre muito é difícil e desconfortante ver uma mulher falar sobre não só sobre o corpo né eu digo o corpo em geral e é muito difícil ler sobre fragilidade sobre essas questões né quando vocês falaram que ela ficou doente então eu acho que por esse motivo desafia né a questão de ser uma leitura confortável porque é desconfortável falar sobre nossas fragilidades levando em consideração quanto a mulher ela é massacrada na sociedade então é por isso eu acho ok isso Thais dentre os tópicos está o ser mulher né na sociedade não só irlandesa porque a gente consegue traçar paralelos né as experiências muitas vezes são comuns né entre as mulheres então também é desconfortável por isso Johnny para não ser apenas falar que é uma leitura que deixa a gente desconfortável ruim às vezes tem um certo conforto então no momento assim porque a gente ao mesmo tempo que a gente se depara com a tragédia que a vida trouxe para ela né porque de certa forma foi uma tragédia de tragédia câncer foi artrite a gente vê uma certa beleza em algumas situações que ela descreve eu fiquei sorrindo bastante no momento logo no primeiro ensaio do corpo que ela estava receosa de usar a carreira de rodas ela não queria usar a carreira de rodas mas os meninos acho que da época eles simplesmente então se você não quer usar deixa a gente usar aí eles começaram a brincar com a cadeira de rodas e ela achou muito e ela ficou muito feliz rindo deles usando a cadeira de rodas então de certa forma tirou um certo estigma da dela sobre cadeira de rodas e até mesmo do leitor sobre o que quer usar uma cadeira de rodas que não tem por que ter vergonha de usar uma cadeira de rodas em algumas situações claro que ela entrou no tópico de exposição também nessa situação mas não é um livro só preto é um livro que também tem alguns tons de branco que é muito legal é muito colorido nesse aspecto assim nós conversamos sobre as cores né porque tanto Johnny quanto Giovanna tinham falado de que viviam às vezes uma cor preta enquanto estava lendo né a Giovanna falou que talvez é que vem um pouco cinza né mas a gente mencionou que a experiência de leitura é diferente né e eu não vejo assim escuro eu não vejo um livro triste né pra mim claro fala de tópicos que a gente geralmente considera tristes né no senso comum é uma doença talvez um adolescente que tem que usar cadeira de rodas né porque a gente fica com ela assim ah mas poxa vida né mas a própria autora não tem essa essa perspectiva né de tratar isso como se fosse uma tragédia ela tem esse olhar de são coisas que acontecem com os corpos e pode acontecer com qualquer corpo e essa questão da gente a gente partir da nossa visão às vezes de uma pessoa sem deficiência e avaliar a experiência de uma pessoa com deficiência como se a experiência dela fosse uma experiência ruim né e claro que sempre ouvir a pessoa com deficiência com a doença crônica é importante pra gente pensar né nessa nessas ideias que a gente às vezes confunde que a gente aprende e vai né vivendo e acreditando naquilo né Beatriz pode falar bom eu acredito que o livro todo como vocês disseram são problemas né e as coisas que ela presencia ela vai aprendendo com o tempo tipo tem o estágio da negação né da doença e mais tem depois a aceitação com que ela entende que aquilo é um problema mas ela vai ter que conviver com aquilo né e é interessante também naquela parte que eu falei que ela tá lá em Lourdes né que ela vê o pessoal naquela situação toda e pensa poxa esse pessoal tá até pior que eu né então eu tenho até que agradecer um pouquinho mas o que eu esqueci de falar quando eu tava falando antes também é que traz desconforto com a gente porque além de não ser ficção né ela gosta de dar bastante detalhe falar algumas palavras características a todas as situações em si e se for todas as situações são assim meramente ruins ou boas ela dá todos os detalhes então faz a gente imaginar bem o que tá acontecendo e essas características tornam até mais desconfortáveis também tá bem Vitor obrigada viu Vitor ele estará em Rondonópolis na próxima semana né ele é um dos palestrantes da jornada de estudos irlandeses então venham conhecer Vitor e a pesquisa dele então tá bom beijo pra vocês pra quem fica vai ser muito legal conhecer vocês pessoalmente ver rever a Camila e ficar na casa da Mari então beijos e até a próxima reunião bom pra semana também então vamos lá a segunda a segunda razão e tem a ver com o que a gente acabou de de falar que essa porque ler essa obra né porque a obra discute deficiências e doenças crônicas que não são não costumavam ser pelo menos tópicos que a gente costuma ler né então vocês já falaram na questão da cadeira de rodas né a experiência dela que ela não queria usar a cadeira de rodas mas ela tem outras outros problemas de saúde que ela fala sobre no livro e por que que é importante a gente ler sobre essas questões tanto deficiência como doenças crônicas eu acho que pelo menos do ponto de vista dela dá pra ter realmente uma coisa mais aprofundada sobre porque a gente sabe que quem tem alguma doença alguma deficiência sofre e tudo mais só que lendo o ensaio dá pra ver que é muito mais profundo e as coisas que ela acha que vai passar e às vezes não passa às vezes que elas as coisas que ela passa mesmo e como ela se sente em relação a tudo então eu acho que como é muito mais gráfico dá mais proximidade do que só e ver assim por cima de como as pessoas ele tem uma deficiência então ele deve passar por isso e isso mas lendo você realmente entende e acaba que realmente dá uma outra visão mesmo sim é importante né às vezes a pessoa sem deficiência ouvir a pessoa ou nesse caso ler a pessoa com deficiência né é realmente não sobre achismo é não ficar naquela coisa ó como a pessoa sofre né claro que é uma vida difícil por causa da sociedade por causa do sistema de saúde enfim é mas ela consegue falar sobre essas coisas de uma forma que faz a gente refletir realmente sobre a perspectiva de uma pessoa com deficiência né tem muita coisa também que às vezes fica mais difícil pra ela por culpa dos outros mesmo do que pra ela realmente que tem a deficiência ou a coisa porque ou é médico ou é outras pessoas então seria mais fácil pra todo mundo se tudo realmente fosse muito mais organizado e muito mais acessível é mas dentre essas questões ela também vai tocar em assuntos que afetam a todos nós né ou podem afetar em algum momento da vida que é violência médica né não ser não ser aceita em algum espaço né enfim ela vai falar sobre essas questões que que podem também afetar pessoas com e sem deficiência né Beatriz bom é é claro que a gente não vai saber exatamente o que uma pessoa passou de verdade até passar pela mesma coisa né mas entender essas deficiências e doenças crônicas é importante até para darmos mais importância né para esses tópicos e também entender como essas pessoas se sentem e como a gente pode assim ajudar de alguma forma né como a pessoa se sente igual ela se sentia assim que as pessoas tratavam ela muito diferente então é importante ver esse tipo de coisa para sabermos como tratá-las também sim exatamente isso tem a ver com é esse tópico aqui o terceiro que a Oliva apresenta beleza e suavidade na escrita porque né nós já falamos que ela fala de tópicos que são desconfortáveis ela fala sobre também sobre deficiência e doença coisas que podem ser né gatilho para algumas pessoas ou podem ser desconfortáveis mas ela não faz isso de uma forma que imponha o ponto de vista ou ela não fala de uma forma triste né ela tem beleza nessa e suavidade na escrita também quem já começou a ler o que vocês podem falar sobre sobre essa questão da linguagem da beleza e da suavidade vamos lá né que é esse que é um tópico sensível eu acho que é uma escrita muito realista é uma escrita que ela realmente imita de como que a vida realmente funciona que é uma coisa sem controle nossa então eu amo eu tava até conversando com o Giovana que eu amo que cada capítulo cada ensaio ele não segue uma ordem assim de como que ele vai ser escrito eu amei como que sangue foi dividido porque sangue foi dividido entre A positivo A negativo B positivo B negativo então eu gostei muito de como que ela teve essa criatividade para separar em outros momentos ela fez textos curtos em outros momentos ela fez um texto único grande gigantesco eu amei essa nesse processo da narrativa dela desse carinho que ela teve com como dividir as coisas e eu e quanto a escrita mesmo eu vejo que ela 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 tem uma certa suavidade ela de falar ela não deixa a situação meu Deus tenha um dó de mim é caótico mas ela também não deixa a situação é ser muito densa ser muito assim triste não é muito como eu falei não é muito preto e nem branco eu acho que isso simula muito como que realmente funciona a vida que na vida não existe muito preto e nem no branco é vários tons de cinza e eu vejo que esse 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 livro é vários tons de cinza mesmo assim tipo não de cinza porque é ruim de cinza porque tipo em alguns momentos você vai ver muita felicidade dela explícita de que tipo nossa eu tinha os momentos que ela estava na carreira de rodas eu tive um sorrisinho o momento que ela falou dos filhos que ela queria que os filhos não tivessem o mesmo problema no corpo que nem ela teve então eu vejo que é um livro que fala muito sobre isso em outros momentos ela já fala uns tópicos que fazem nossa realmente a gente deveria se preocupar mais então em cabelos quando ela cita que lá em 1944 o cabelo ele é as mulheres francesas que transavam com o inimigo elas tinham os cabelos raspados porque o cabelo é um sinônimo de feminilidade então a gente às vezes não pensa como um tópico ele pode ser bastante sensível para as pessoas e como que às vezes alguma coisa pode ser dolorosa porque eu achei muito doloroso uma parte dela com a peruca que ela só usou a peruca uma vez porque a peruca dela alguém falou que era artificial e que ela não tinha o cabelo real e ela se sentiu bastante constrangida então esse livro ele mexe muito com mistos assim de beleza suavidade às vezes vai ser uma coisa um baque muito forte para o leitor dependendo assim das vivências que o leitor teve sim Beatriz eu só li o primeiro ensaio mas eu já percebi que eu gosto muito da beleza na escrita dela que ela fala de um jeito tão humano sabe igual nessa parte aqui que ela foi vestir o maiô que o cirurgião pediu para ela vestir e ela não teve medo de falar que estava se sentindo insegura nesse momento assim foi muito humano para nós mulheres nós sentimos muita insegurança principalmente com o nosso corpo os homens também e foi muito humano o jeito que ela retratou isso também tem uma outra parte aqui que eu não sei se eu vou achar agora mas ela fala de como ela estava toda engessada e aí ela teve que aprender a usar o pinico e aí ela falou que ela conseguiu dar um jeito de se levantar e entre parênteses ela colocou escondida então o jeito que ela retrata a escrita dela é muito humano é uma beleza muito bonita para mim nesse sentido sim exatamente então até esse trecho que eu li tem outros tantos gente tem vários trechos que a gente vê o ensaio sobre o cabelo que o Johnny mencionou agora termina de um jeito muito bonito né então quem não leu vai ler então vocês vão ver depois como esse ensaio acaba de um jeito bonito acho que todos eles de alguma forma tem essas passagens bem bem bonitas né para a gente correr um pouquinho porque a gente já está chegando a uma hora tem algumas razões aqui que a gente tinha elaborado no nosso grupo na nossa reunião de preparação que vocês já mencionaram né que é a obra convida a se colocar no lugar do outro então se coloca convida a se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência com deficiência de repente né a pessoa que está lendo não passou por aquelas situações mas essa obra vai convidar você a ver por essa perspectiva né a gente também já conversou que o livro traz uma experiência literária única no sentido de reflexão né é uma linguagem é uma estrutura que faz com que a gente reflita muito e essa aqui que a gente talvez tenha falado só um pouquinho a gente não falou muito dela mas que é uma das principais características né da Shinei Gleason que é a quantidade de referências que esses ensaios trazem né referências culturais envolve arte música livros e tudo mais pessoal o que que vocês podem dizer das referências Johnny já mencionou alguma coisa que tinha que parar pra procurar às vezes né o que 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 era aquilo é e aí Johnny já tá é eu tô com as referências aqui porque eu anotei os livros que eu quero ler eles depois eu achei ela muito inteligente aí eu anotei os livros aqui pelo menos ela cita muito mas muito livros em cabelo então ela cita Frida Kahlo em um dos momentos do livro sobre as situações assim eu acho que não sei se é em corpos ou mas eu lembro que ela cita Frida Kahlo e ela também cita e ela usa bastante em cabelos o eu acho que é o livro de as meninas não deixa eu ver se é o livro deixa eu ver se o nome é certo mulherzinhas mulherzinhas porque ela cita personagens desses desses contos desses livros pra falar como que é o cabelo e tudo mais etc também tem outro outro livro que ela cita que eu acho que é do autor de é o presente ela cita de O Presente de Magos dos Magos que é um conto do Henry é do Henry que ele que fala também sobre essa questão de cabelos que ela se a mulher cortasse o cabelo ela cortou o cabelo nesse conto pra pagar uma coisa pro marido aí ela virou pro marido você me amaria mesmo se eu tivesse cabelo curto então eu achei muito lindo os contos que ela cita e eu fiquei quero ler todos e eu anotei então ela é uma mulher com muita referência cultural ela tem referência muitas referências históricas e médicas inclusive porque a gente vai ver médicas em sangue e as históricas como eu citei também aqui já em 1944 quando ela cita as questões da França ela também cita em questões da Irlanda em 1980 com a questão do cristianismo que não era tão avançado com questões até mesmo de congelamento de óvulos que acontece também é citado isso no livro então ela tem muita referência histórica e culturais é muito importante essa questão das mulheres na Irlanda gente porque ela cita isso que até 1983 anticoncepcional era proibido na República da Irlanda então as mulheres não podiam usar né então pensem numa geração ela fala isso logo ali naquele ensaio sobre gravidez né que é a consequência disso era mulheres tendo mais e mais e mais filhos né porque não tinham como planejar as suas vidas né sem poder usar o anticoncepcional e tem outras questões também que vocês vão descobrindo ali mas sempre que vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa procurem porque as referências que ela cita aqui sobre a história da Irlanda é bem fácil de vocês acharem também na internet tá Beatriz sim ela realmente é uma mulher muito inteligente as referências dela são muito boas até da bíblia e eu até ouvi acho que na última reunião vocês falando dela citando Beatles né como música eu gosto muito de Beatles então eu fiquei bem feliz e até as coisas mais simples como um castelo que ela cita de Paris no Lápis da Azul e eu tive que pesquisar para ver como é que era e até essas referências de palavras que ela fala traduz do latim essas coisas e até quando ela falou daquela cirurgia que ela fez que hoje em dia só faz em cavalo foi muito interessante foi foi uma coisa assim que foi uma referência assim importante são muitas referências de repente vocês podem até descobrir bandas novas para gostar né e livros para ler enfim a vida é um eterno ler né e descobrir coisas novas mas as referências que ela cita aqui demonstram não só a vivência dela né e ela fala como que ela sabe tantas coisas justamente por esses períodos que ela passava no hospital que ela passava lendo né então ela ela conseguiu adquirir uma certa bagagem ali e a gente também pode ir atrás dessas referências que ela cita para a gente entender mesmo né mas é interessante viu que é o ensaio exige dos leitores essa experiência ativa né não é só ler assim ah não sei do que isso se trata e deixar né porque a própria tradutora diz que não quis ficar colocando nota de rodapé o tempo todo para explicar as coisas que os leitores né e as leitoras fossem atrás então essa leitura ativa é uma característica do ensaio também né que você vai atrás para descobrir e aí vai construindo também o seu conhecimento né algo mais a gente ia comentar não só sobre esse tópico mas sobre o livro eu tenho comentar sobre o gênero é um gênero que faz muita gente querer reler ele é um gênero que faz você querer reler o livro eu não sinto muito isso com livros de ficção nunca senti assim nossa que vontade de ler sei lá Game of Thrones de novo nunca li Game of Thrones mas assim um exemplo eu nunca sinto essa vontade assim de ler isso mas acho que todos os gêneros ensaios que eu li atualmente tantos da Coreia do Sul e tantos desses aqui atualmente eu sinto uma vontade de reler eles eu acho um gênero muito legal tem o Ítalo Calvino que foi um escritor italiano que ele escreveu um o ensaio que é porque ler os clássicos ele está defendendo a ideia de que a gente tem que ler os clássicos da literatura e ele diz que um clássico é um livro que você nunca está lendo é um livro que você está sempre relendo porque você quer ler mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez tanto que ele te impressiona e mexe com você acho que a gente pode considerar essa experiência com a com a com a com a Beatriz Beatriz eu acho que a diversidade de sentimentos que a gente sente lendo esses livros é o real motivo para fazer a gente querer ler de novo e a empatia também traz isso esse sentimento de querer reler exatamente muito bem então gente eu coloquei no no chat o link para o vídeo da professora Maria Rita que a gente não vai ter tempo de assistir aqui juntos mas vocês podem assistir cada um ao seu tempo o áudio também ficou baixinho então talvez usar um fone para conseguir entender e aí a gente espera quando a gente concerrar a leitura lá no dia 12 de julho que a professora Maria Rita esteja e ela possa comentar sobre esses assuntos que ela fala no vídeo e também vocês podem também pensar em perguntas né sobre a tradução e vamos aguardar o vídeo da 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 que assim que a gente receber a gente vai postar os nossos perfis tá bom então vamos ler constelações nesse próximo nesse próximo mês né não um pouquinho menos de um mês mas é até dia 12 de julho é nós vamos postar no perfil do clube do livro que é arroba clube do livro ab ufr uma sugestão de cronograma de leitura pra quem gosta de ler com certo ritmo a gente já falou que às vezes a leitura desse dessa obra específica às vezes a gente quer ler mais né então vai seguindo o próprio ritmo mas pra aqueles que gostam de uma sugestão de cronograma a gente vai postar amanhã o cronograma de leitura tá mas não se sintam obrigados a seguir esse cronograma leiam no ritmo de vocês né de acordo com o tempo também e vão pensando nessas questões né de do título das constelações vão pensando também em trechos que vocês gostariam de ler aqui na próxima reunião junto com a gente porque eles impressionaram vocês de alguma forma enfim e aí durante esse mês também a gente vai postar algumas coisas lá no perfil do clube do livro pra que a gente possa discutir como está indo a leitura né até o dia 12 de julho tá bom? bom então oi antes de encerrar oi sim Giovana não não estava só concordando ah então estava concordando então tá bom então antes de encerrar vamos tirar a nossa foto né é clássica aqui vou tirar um print claro né então não precisa ligar a câmera se não quiser tá mas vamos aqui é eu vou contar até 3 e aí eu vou tirar o print tá bom? vamos lá então 1 2 3 aí gente muito obrigada pela presença de todas e todos tá a gente então se vê na próxima reunião do dia 12 de julho de encerramento da leitura mas a gente vai interagindo lá no perfil do Instagram e também no Telegram pra quem tá e nosso grupo do WhatsApp interno também tá bom gente? abraço tchau 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 tchau